Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai fazer um exercício aqui, vamos tá fazendo uma escadinha do Keystone Capitals, só pra gente aprender algumas coisas, belezinha, deixa eu preparar umas linhas aqui no nosso MSX Pen, beleza, vamos iniciar aqui definindo tipo de screen, screen2, modo gráfico, aqui a gente vai definir uma cor, vou colocar a cor 4x4, vou definir também todas as variáveis como inteiras, de A a Z, belezinha, vamos chamar aqui uma função para poder exibir o fundo do nosso cenário, vou chamar aqui de fundo, e vai ser na linha 180, beleza, vamos fazer aqui o loop primeiro, vai ser pequenininho, vai ser de 120 a 60, aim loop, em 120 ele volta para 60, aqui é o fim do loop, end loop, belezinha, vamos aqui em 180 fazer o nosso fundo, vamos desenhar eles com linhas, com primitivas, belezinha, lembrando que esse fundo é chamado primeiro, porque ele é bem pesado, então a a gente vai exibir uma vez só, vamos criar uma linha horizontal, 0x0y, 256 de largura, 40 de altura, aqui a gente vai escolher a cor número 12, e vai ser um box, preenche, ok, finaliza aqui com o return, para a gente fazer um teste, vamos lá, já fizemos aqui um box na cor verde, pelo comprimento da tela, vou fazer mais um aqui, mais um line, em 0, continua ali do 40 para baixo, tamanho 256, e vai até 160, escolhi uma cor diferente, cor verde também, box preenchido, vamos testar para a gente ver, bacana, o segundo verde, verde escuro, verde claro, vamos fazer a próxima linha, vai ser de 0 por 160, 256 por 93, belezinha, escolhi a cor 14 aqui, eu não lembro o nome da cor agora, box preenchido, vamos testar para ver, joia, cor cinza, bacana, bom, agora a gente vai fazer um conjunto de 4 linhas, vou utilizar o laço for, porque elas são iguais, vai ser um lining, posição x0, posição y30, e eu vou estar empurrando de 40 em 40, o comprimento de 256, e a altura 35 mais o i vezes 40, belezinha, fazer 4 barras aí para a gente, vou escolher aqui a cor 10, cor amarela, e vai ser um box preenchido também, vou fazer o segundo, que vai ser uma linha paralela, paralela a essa, aqui vai ser 36 até 40, e vai ser na cor, eu não sei que cor é essa, cor 13, era para ser vermelha, box preenchido, e vamos fazer um teste, já é joia, é vermelha mesmo, é um rosa né, bacana, a gente vai fazer a escada rolante do Keystone Capers, Belezinha, só como exercício aí, para o pessoal aprender a mexer com cores, sprites, etc. Bom, eu vou colocar aqui o site com as cores, o pessoal está pesquisando, Belezinha, ó, aqui a gente tem a sequência de cores nesse modo, são poucas cores na verdade né, a gente não dá para fazer a cor original do Keystone, porque vai faltar a cor, então vamos improvisar, era para ser amarelo e laranja, mas não tem, coloquei amarelo e rosa, Esse site aqui tem os comandos do Base, que é bem bacana, vou recomendar para o pessoal, vou colocar aqui na tela principal, é o MSX Pro, só digitar ali no Google, e dar umas pesquisadas, beleza? Bacana, bom, nosso fundo aqui está pronto, vamos continuar, aqui a gente vai fazer a animação dos degraus, nós, então vamos primeiro criar as nossas escadas, essa é a partezinha mais chata, mas eu aprendi de um jeito mais fácil, vou mostrar para o pessoal como fazer, aqui na linha 270 nós vamos criar a nossa escada, a armação dela, então eu vou fazer com linhas, tudo primitivo, tudo no começo, primeira linha de 80 por 104, 124, 124 por 60 na cor preta, segunda linha 83, 104, 125 por 60 também na cor preta, Belezinha, vou finalizar aqui em 400 com o Return, joia, aqui 62, vamos testar para a gente ver, eu fiz duas paralelas na diagonal, joia, está ali, né? Mas como é que eu pego esses valores? Na verdade, aqui eu peguei um por um, mas depois eu descobri um jeito melhor. A gente desenha aqui no PIT com as mesmas dimensões do nosso pau, e aí é só pegar os mesmos valores que estão aqui no PIT, daí a gente pega os próximos valores, joia, depois os próximos, e assim dois pares de coordenadas para cada linha, a gente tem as linhas aqui, a mesma coisa a gente coloca lá no nosso programa, e assim é muito mais rápido, muito mais fácil do que ficar procurando posição na peça. Eu vou colocar aqui os valores que eu peguei ali no PIT, joia, dois pares para cada linha, e a cor, né? A cor ali é o número 1, todas são cor preta, joia, rapidinho, vamos testar para a gente ver. Bacana! É isso aí, por que eu fiz ele com um espaço no meio? Para a gente poder pintar tudo de uma vez. É só vir aqui com o balde de tinta e clico aqui na posição vazia, e o BASIC tem uma função certinha para fazer isso, também se chama PINT. A gente já fez isso no QBASIC. Belezinha, ó, PINT, a gente coloca a coordenada X e Y, lá onde a gente quer o nosso balde PINT ali, 120 por 87, a cor. Aqui a gente pode colorir também a linha, né? Mas eu vou deixar tudo na cor preta, só preciso disso. Um, um. Vamos testar para a gente ver. Ó, ele vai pintar aqui. Joia, joia! Fizemos aí a armação da nossa escada. Bacana! Beleza! Então, eu vou colocar mais uma linha aqui, que tem no original, uma barra preenchida, cruzando ali a escada rolante. É a barra para onde a pessoa passa, né? Isso aí. Bom, terminada aqui a nossa armação da escada, nós vamos fazer os degraus. que já entra um pouco de matemática. Na linha 410, a gente vai fazer os degraus, ok? Bom, primeiro a gente tem que criar os sprites, porque eles vão se mover. Então, tem que ser sprite, senão vai ficar lento, né? A gente já viu que é desastroso mexer gráfico. Tem que ser sprite. Então, vamos aqui, degraus. Finaliza com return. E é só essas linhas mesmo. Vou criar uma string. Tem que colocar o símbolo de $. Na frente, eu vou converter os valores que eu quero para a string. A gente vai fazer diferente. Vou utilizar o val para converter valores inteiros. E aqui eu coloco uma base. A base é o i comercial e h para hexadecimal. Eu coloco os valores que eu quero. No caso, aqui eu vou pôr direto o ff. Porque eu quero que ele faça um conjunto de pontos no meu sprite preenchidos. Todos da mesma cor. Seria mais ou menos isso. Estou criando uma linha completa. Se eu colocar outro ff, outra linha completa. E assim por diante. Belezinha? Mas eu quero fazer um degrau. Então, eu vou fazer ele como se fosse um triângulo. Deixa eu mostrar aqui no byte. Aqui a gente tem o nosso sprite de 8 por 8. E ff eu preencho toda essa linha. É um byte completo. O próximo eu retiro um. Então, vai ser fe. Joia. Vai voltando. Deixa eu colocar todos aqui. Só isso. Depois eu vou ter o fc, f8 e f0. São apenas bases. Depois a gente vai dar uma olhadinha na calculadora. Beleza? Vai desenhar essa figura para mim. Vai ser um degrau para a nossa escada. Vou abrir a calculadora aqui. O primeiro é ff. Aqui é uma linha completa. Então, se eu colocar aqui em binário. Eu gosto de fazer assim que fica mais fácil de ver. Mas o pessoal acha que hexadecimal é melhor. Estamos aqui com um conjunto de uns completos. Que dá o número ff. Beleza? Se eu tirar ali e colocar um zero. Eu vou ter o fe. Então, vou colocar aqui ff mais fe. Depois eu vou colocar dois zeros. Tudo um e dois zeros. Vou ter o fc. Fc. Depois eu vou colocar três zeros. Dá para ver que com binário é mais fácil de ver. Agora eu tenho o f8. E por último. Quatro uns. Quatro zero. Eu tenho o f0. Ok? Finaliza aí o nosso degrau. Joinha? Bacana, né? Bom, agora eu vou criar os sprites. São os cinco degraus. Eu estou colocando seis aqui porque eu errei. É cinco só. Começa de zero até cinco. Então, dá seis. dois. Bom, aqui eu estou criando os sprites. Todos eles de uma vez. Todos eles vão receber a string que a gente acabou de fazer. Ok? Finaliza aqui com o next. E acabou os nossos degraus. Está rendendo aqui. Vamos aqui para o nosso game loop. Vai estar repetindo o tempo todo. Vai estar chamando uma função para exibir esses sprites. Eu gosto de fazer assim que é mais fácil. Frescura porque está aqui embaixo. Em 140. A nossa função draw. Um lacinho for que vai exibir os quatro sprites. Belezinha? Utilizando o put sprite. Vai pegar a identificação deles. Mas aqui eu quero pular o primeiro sprite. O sprite zero. Eu vou usar ele para outra coisa. Então, vai ser de um até quatro. Belezinha? Vou colocar em uma posição qualquer aqui. 10, 10. Só para a gente ver. Na cor branca. Cor 15. Posição zero. E finaliza o nosso next. Ok? Em 170 aqui a gente finaliza com o return. A função draw. Vamos fazer um teste para a gente ver. 1, 1, 1, 1, 1. Bacana. Está ali o nosso degrau. Feinho. É isso aí. Bacana. Eles já estão todos aqui. Só que eu tenho que espalhá-los. Para isso, eu vou criar a variável x e y para eles. x com 82, y com 4, 4. Belezinha? Aqui eu vou estar adicionando o x mais o i. Já vou espalhar direto. I vezes 8. Um sprite por sprite. O y é a mesma coisa. y mais i vezes 8. Ah, não. O y é invertido. O y é menos i vezes 8. Ele vai estar indo para cima. Ok? Vamos testar para a gente ver. Já é jóia. Só que coloquei no lugar errado aqui. Depois eu arrumo a posição y que está errada. Então, a gente vai dar movimento para o nosso sprite. Se o x for maior que 89, ele começa com 82. Então, ele vai voltar a ser 82. Belezinha? É um contador. Ele vai estar empurrando o degrau para frente. E, ao mesmo tempo, eu volto o y para a posição original dele. Aqui é 1, 1, 4. Coloquei 1, 4, 4. Por isso que deu errado. Aqui eu aumento o x. x mais igual a 1. Ele vai estar andando para frente. E eu puxo o y para cima. Que é negativo. y igual a y menos 1. Ok? Então, ele vai para frente e para cima. O degrau vai estar subindo. Bacaninha. Deixa eu arrumar aqui. Não é 1, 4, 4. É 1, 1, 4. Aqui também. 1, 1, 4. E é isso aí. Vamos testar para ver como fica. Nossa escada rolante. Do Keystone Capers. Bacana. Jóia, jóia. Só que para melhorar o efeito, eu vou criar um outro sprite. Vou utilizar o sprite que eu reservei. O sprite zero. Eu vou posicionar embaixo da escada para dar a impressão de que o degrau está nascendo e não aparecendo do nada. Ok? E vai estar surgindo de cima para baixo. Eu vou pintar na cor preta para poder camuflar nossa escada. Posição 90 por 106. E vamos testar para ver como fica o efeito. Jóia, jóia. Parece que o degrau está surgindo. E não aparecendo magicamente. Dá para fazer o mesmo lá em cima. É o correto, né? Criar um sprite vermelho. O pessoal já entendeu. Bacaninha. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou dá um like. Inscreva-se aí no nosso canal. E até a próxima. Coloquem sugestões aí. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.